Desafios semanais da BE – Aprender com prazer Os desafios semanais da BE do A.M. Assiminos são propostas de pesquisa dirigidas aos alunos do 3º ou 9º ano de escolaridade. O objetivo principal é a promoção da literacia da informação, ou seja, aprender a pesquisar e seriar a informação de acordo com os temas propostos. Perceber as dinâmicas da sociedade atual, baseada em contextos histórico-científicos e tecnológicos. E, por último, promover a curiosidade intelectual e cultural dos alunos. Em geral, as temáticas são no âmbito da cultura geral ou da articulação curricular, preferencialmente relacionadas com uma data comemorativa, por exemplo, o Dia do Ambiente, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, o 25 de Abril, o Dia Internacional dos Museus, etc. Há uma preocupação para que sejam temáticas diversificadas e abrangentes. Cada desafio engloba cerca de 4 ou 5 perguntas de resposta automática. Escolha a múltipla, por exemplo. A elaboração de cada desafio ronda aproximadamente os 45 minutos e a lógica é obrigar os alunos a pesquisar em temáticas que não conhecem, por exemplo, a origem etimológica da palavra primavera, ou os parques naturais portugueses e a sua localização geográfica, a importância dos agentes polinizadores na biodiversidade, em que consistia o movimento dos sufragistas, ou, por exemplo, o tempo de decomposição de uma lata, do vidro, etc. Cada resposta correta vale 5 pontos que são atribuídos automaticamente num Google Forms. Os desafios começaram quando entramos no confinamento neste ano letivo, mantendo-se quando passamos a regime presencial. Os alunos continuam a participar através de uma classroom da biblioteca que criamos exclusivamente para este efeito. A principal dificuldade destes desafios é, sem dúvida, o formular questões não muito difíceis para um terceiro ano de escolaridade e, simultaneamente, não muito fáceis para um nono ano. Os desafios vão continuar online porque resultam muito bem neste formato. É uma atividade que aconselhamos para qualquer escola. Legenda Adriana Zanotto